Fala galerinha, tudo belezeira? O vídeo de hoje é uma cobrança dos profissionais de educação física. É um vídeo dedicado aos profissionais de educação física. Cadê a porra do CREF? Cadê o CREF e cadê o CONFEF quando a gente precisa? Por quê? Em 2010 eu era estagiário. Eu estava estudando ainda, estava na faculdade ainda. Mas já arrumei emprego em academia como estagiário. E era remunerado. Recebia oito reais por hora de trabalho. Em 2011 eu me formei. Meu salário passou para onze reais por hora aula. E agora estamos aqui em 2023. E eu recebi uma proposta de emprego numa academia de Varginha e numa outra de Pouso Alegre. Para receber incríveis doze reais a hora aula. Ou seja, lá de 2011 até hoje, arredondando há dez anos, a mensalidade da academia não aumentou nada. O salário mínimo não aumentou nada. As coisas do mercado lá, os produtos do mercado não aumentaram nada. Conta de água, conta de luz, aluguel, não aumentou nada. Porque o salário do professor de educação física que trabalha como instrutor de musculação em academia, aumentou um real. E cadê a porra do crefe e do confefe? Cadê essa bosta? Que os caras estão lá, de terninho e gravata, os presidentes, os diretores, os senhores, os sócios lá do crefe e do confefe, estão lá enchendo a bolsa de dinheiro. Com o dinheiro que nós, profissionais de educação física, pagamos para eles. Porque todos os anos, tem gente nova formando. E quem forma tem que tirar a carteirinha do crefe. E para tirar a carteirinha do crefe, além da burocracia e você ter que ir na central lá do crefe... E por exemplo, eu estou aqui morando no sul de Minas, numa cidadezinha pequena, e aqui não tem a central do crefe. Eu tenho que me deslocar até Poços de Caldas. Quem mora em Varginha, quem mora em Poço Alegre, quem mora em São Lourenço, quem mora em Caxabu, quem mora em Baipedi, quem mora na Bari, quem mora em Jesuânia, quem mora em Poço Alegre, quem mora em todas as cidadezinhas aqui da região, tem que ir até Poços de Caldas na central do crefe, para poder tirar a carteirinha do crefe. Porque não adianta o seu diploma da faculdade, seu nível de graduação, você pode ter doutorado, pode ter PHD, pode ter mestrado, pode ter inúmeros certificados de curso de especialização que não valem merda nenhuma. Se você estiver trabalhando e não tiver a carteirinha do crefe, vem a fiscalização do crefe em cima, e eles te acham trabalhando e você não tem carteirinha, o que acontece? Você tem que pagar uma multa que é um estupro, de tão pesada que essa multa é. Porque sem a carteirinha do crefe, você não tem capacidade para trabalhar. E outra, você tira a carteirinha do crefe, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o documento vem lá junto com, como se fosse um CPF, o cartelzinho do CPF, o cartelzinho do RG, inclusive vem o seu CPF, vem o seu RG junto, vem a foto e vem escrito lá, válido em todo o território nacional. Sabe o que acontece? Você tirou a carteirinha aqui em Minas Gerais, que se formou aqui em Minas Gerais, aí você vai mudar para São Paulo, vai mudar para o Rio, vai mudar para Santa Catarina, vai mudar para a Amazônia, para Goiás, etc. Você chega lá, você tem que fazer o quê? Vem de transferência, mais burocracia, para transferir o seu crefe para lá. Ou seja, a carteirinha não vale em todo o território nacional, é só ilustrativo aquele vale em todo o território nacional. Porque quando você muda de estado, você tem que tirar outra carteirinha lá, outra burocracia. Você vai começar a pagar as taxas lá, tudo por causa da porra do dinheiro. Porque o dinheiro que você estava pagando aqui em Minas, vai para o bolso dos senhores de terno e gravatinha que cuidam do crefe daqui. Só que você vai ganhar dinheiro lá em outro estado, então você tem que dar o dinheiro para os senhores de lá. Não basta os impostos que você já paga, não basta os descontos que você já tem no seu salário, não basta os impostos que o dono da academia tem que pagar para poder ter o funcionário, para poder pagar o salário do funcionário, não basta os impostos que o dono da academia paga nos aparelhos, no aluguel do local onde vai ser a academia, na conta de água, na conta de luz, não importa nada disso, porque vai tudo para o governo. Aí tem que ter um outro governo separado, o governinho do crefe, do confefe, para receber os seus tributos também, que você tem que pagar para trabalhar. E a anuidade que você paga no crefe é mais de 50%, é mais da metade do valor do salário mínimo, enquanto você recebe praticamente o salário mínimo. Tem pedreiro que recebe 200 reais hora a aula, tem profissional de educação física que não recebe nada, pedreiro hora a aula, viajei. Tem pedreiro que recebe 200 reais e presente barato, os pedreiros mais simples recebem 200 reais por dia. de trabalho. Enquanto o profissional de educação física, por dia, recebeu 50 reais, recebeu 80 reais, 100 reais. Então assim, cadê o crefe? Não era para isso que deveria existir o crefe e o confefe? Igual acontece lá na OAB, com os advogados, com o pessoal que se forma em direito, porque o pessoal da OAB, o pessoal de direito, tem lá o piso e o teto salarial. Advogados lá, juízes, pessoal, eles não recebem menos, é contra a lei, é proibido eles receberem menos do que um valor X. Agora, cadê a lei que garante que o profissional de educação física não pode receber menos que um valor X para trabalhar? Cadê? E para isso não precisaria de existir um órgão chamado o crefe ou o confefe? Para isso tem o deputado, tem o senador, tem o ministro, tem a galera lá que deveria defender esses interesses. Mas não, vamos arrancar dinheiro dos trouxas, vamos arrancar dinheiro da maioria, não vamos deixar ninguém prosperar na vida. É assim que funciona. Esse é o Brasil, e como que esse país vai dar certo? Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.